Gente, seguinte! Mais um vídeo aqui no canal pra falar, pra reagir, pra conhecer o pessoal do Now United Vocês pediram, vocês comentaram aí nos meus vídeos anteriores E hoje a reação vai ser para o Noah, né? O Noah maravilhoso, gente Eu lembro do vídeo que eu fiz reagindo ao Now United Olha, né? Eu vi recentemente, ele postou aí um vídeo com o Bailey Ó, dois amorzinhos Mas vai ter dor que eu ainda não vi o Instagram dele, não siga ainda Vou seguir hoje, vou conhecer Tem a Sabina também e a Sina Eu acho que estou comentando, falando o nome certo, né, gente? Depois vocês comentem aí pra mim, pelo amor de Deus Eu já fiz vídeo reagindo aqui a Anny, o Bailey, a Diara, o Josh O Lamar, que por incrível que pareça, fiquei sab... Gente, vocês me jogaram essa bomba Luiz, Lamar não faz mais parte do Now United Você tá reagindo, ó, à toa, sofrendo por ele à toa Não, gente, também não é assim Ok, né? Já saiu Depois eu vou querer saber mais sobre essa história Porque saiu, né? Porque é tão perfeito e saiu Mas assim, saiu, mas eu continuo seguindo ele Ela é maravilhosa, ó Hum, tchutchuco Já reagi também a Jolene Jolene, Jolene Já reagi ela também maravilhosa Então eu já conheço seis, né? Do pessoal aí do Now United Vamos reagir então agora a esses novos seis Já comentem aí embaixo, né? Quais outros... Ah, Luiz, tem esse ainda que tá faltando Tem aquele que tá faltando Já comenta também se tá na banda ainda No grupo, na verdade, né? Ah, tá no grupo ainda Por favor, né? É importante Já se inscreve no canal também se não é inscrito Ative as notificações Dá like nesse vídeo Se você quer mais conteúdos de Now United Gente, confesso Confesso que tava ouvindo essa música Nem deveria, né? Que eu tinha que reagir com vocês, né? Ver com vocês as músicas Mas assim, ó, não aguentei Bom, vamos lá Vou colocar aqui Sabina Sabina é essa daqui Mexicana Já vou seguir aqui Ó Tem storieszinhos dela Vários stories Olha como ela é linda É ela ali, gente? Gente, ela é linda Olha esse olho Quem é esse do lado dela, gente? Ai, olha o cachorro Ai, olha o sorriso Ó Sabina A sorte A sorte Tenho inveja Ó, por que choras, Luiz? Tem inveja desse cachorro Ai, gente Eu amo mexicanos, tá? Vou falar aqui Né? RBD Ó Bem reggaeton lento Nossa, ela tem uma carinha assim, né? De sapeca Menina sapeca Ó Nananá É a música nova do Now United, né? Deixa eu ver aqui, ó Linda Bem blogueirinha Bem, né? Ó Né? Ó It Girl Tá? Já vejo uma It Girl aqui Olha, é o Bailey É o Bailey aqui, gente Ó Ó A Diara lá atrás Amores da minha vida, né? Ó Um É um quê? Um ano? Um ano de Now United Deixa eu ver aqui Um milhão Falons Deve ser um milhão de seguidores Não comprou nenhum, não, não é? Ô, menina Como é o nome dela? Sabina Não comprou, não Porque é maravilhosa Gente maravilhosa não compra, gente Por favor Olha Com cabelos ondulados Com blusa do Ciencio Meu Deus Blusa do Ciencio Ó Ó Diara Fica de olho Porque Já tá tomando aí teu lugar de fave Anne Jolene Acho que Jolene também é minha fave, gente Olha Eu vou conhecendo as pessoas Vai todo mundo se tornando fave Eu sou uma desgraça, né? Eu não consigo escolher, gente Olha Ela é fã do Ciencio My look for Now United Na 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 I wonder Ah, a gente não sei ler inglês, né? Mas assim Deixa eu ver aqui Olha De biquíni É essencial Tá, meus amores A gente tem que mostrar algumas coisas aí Que é bem essencial Feliz de estar descansando em mim É rico lindo Se maquiar Olha Ela é toda empoderada Se maquiar Que é sem maquiagem, tá? Se vocês não sabem aí O mexicano Porque eu sei Tá, meus amores Eu realmente sou aí Fiz essa escola RBD Solution E broceadome E comendo muitos taquitos de pescado Aí você tá errada, amada Go vegan, caralho Mas vou curtir você Porque você é uma peixona Olha Maravilhosa Olha as meninas aqui também Do Now United Ó Diara Sina Da Sina eu vou reagir daqui a pouco Heyung Jeong E Rina Né? São as meninas aí, ó Show em São Paulo Olha a gente Show em São Paulo Lotadíssimo Por que chora, Salvador? Infelizmente não tem Na minha cidade, né? Deixa eu ver se eu acho Algum vídeo dela cantando Olha a gente Ela é no rádio Disney Ama a Disney também O Sabina Gente, a Sabina é muito eu, né? Gosta tudo do Cienciou Gosta de Disney Tem um corpão Porque também tem Né? Sei falar em espanhol Ela também sabe Praticamente somos a mesma pessoa Sabia, né? Olha, que linda Deixa eu ver se tem Ó No close Deixa eu ver se tem ela Cantando ou dançando, né? Ó Essa aqui é ela dançando Provavelmente, ó Faz assim no cabelo Ó É dançando ou cantando isso? Nenhum nem outro, né? É só expondo a beleza Olha Lamar está ao vivo Lamar quer ir te congar aqui, ó Não vou poder te assistir, não Lamar Ó Essa aqui é ela dançando, né? Now you're not It's Paraná You're Paraná Wee Ó Mas não dá pra ver ela só, né? Ah, assim não dá, gente Deixa eu ver se tem algum Dela sozinha Olha ela aqui, sozinha Cantando A voz Anjos, né? Anjos, né? Anjinho cantando Pô, tem uma voz massa, gente Quem sabe Ô, ô, ô Que o bicho Quem sabe Faz ao vivo E a Sabina Está fazendo ao vivo Amei, Sabina, gente Ó, aqui ela dançando, ó Entendi, né? Já entendi Porque o Nine Night Colocou a Sabina no grupo Tá? Linda, maravilhosa, né? Viajada, estudada Dançarina, maravilhosa Cantora Olha Dança como ninguém Tá vendo? Perfeita Vamos pra Sina? Já tô seguindo ela Tô seguindo ela, né? Deixa eu ir pra Sina agora Sabina Sina Essa aqui Sina Delnet Germane Germane é o quê, gente? Germane eu acho que é Alemanha, né? Aí deve ser, gente Deixa eu seguir aqui Deixa eu ver as histórias dela Ó, ela com Christian Rang Esse também do Nine Night, né? Ó, só botou aí as coisinhas Ó, bebendo suquinho Esse, esse Esse seu canudo, amada Eu fico de olho agora, né, gente? Eu sempre olho tudo Esse seu canudinho aqui é É descartável Tô de olho, amada O Sina Ó Ela dançando? Quero ver você cantando, amada Fazendo assim, trabalhando comigo Olha Linda Olha Em Los Angeles Essa aqui Ela tá deitada Nossa Eu fico assim, né? Esses jovens do Nine Night Todos têm uma beleza maravilhosa, né? Estranho, né? Na minha adolescência Né? Eu não sei Tá? Por aquilo que parece Porque hoje não parece, né? Porque hoje eu sou linda Maravilhosa Estupendo Mas, né? Com a idade dela 16, 17 Eu parecia um cão Chupando manga Meus amores Esses são os fatos Ó, vamos ver ela aqui Ela dançando, ó Ó Bem jogada de cabelo Dançando o combate da Anitta Conhece, né? Conhece Brasil Deixa eu ver isso aqui, ó Dançando também Dançando também Dança muito bem Faz os negócios direitinho, né? Os movimentos More, more, live more Muito bem Tem cantando? Deixa eu ver se tem algum dela cantando Ó Thank you for tonight, São Paulo Eles em São Paulo, gente Deixa eu ver Tem algum cantando? Ó, ela com Quem é essa daqui? Rina Não sei como é essa Deixa eu ver aqui, gente Cadê cantando? Eu sei que teve gente que me falou Que nem todos cantam, né? Tem alguns que só dançam e tal Deve ser o caso da Sina Ou é Sina Como é que eu estou falando? Não está falando certo? Ó Vem brasileira, né? Ai, gente Olha que linda Muito linda Oi Gente, ela é muito brasileirinha, né? Ainda botou o negócio do Brasil ali Não foi? Nem curti Curti agora A gente, ela é maravilhosa Vamos pro Noah O próximo é o Noah Não vi ela cantando Porque ela provavelmente Não deve cantar no grupo Noah Deixa eu ver qual é Noah Cyrus Não Noah Centeno Noah É rua Engraçado Ele não bota aqui Por exemplo Deixa eu ver aqui rapidinho Só um questionamento aqui Bailey Bailey Aí Member of Nine United Não é? Aí Deixa eu ver aqui Sina, né? Que eu estava vendo agora Nine United também O Noah não tem isso Por quê? Ele já saiu da banda? Do grupo? Noah Cyrus não Noah Deixa eu seguir ele, né? Porque é ele aqui mesmo Eu conheço Porque eu já vi o vídeo dele com o bichinho É ele mesmo Nine United Ô, ô Que marmota de satanás é essa? O senhor Noah Tem que botar lá no negócio, tá? Tem que colocar Noah Member of Nine United Eu acho essencial, né? Eu acho Mas ele é tão lindo, gente Que a gente até... Ó, ele com o Lamar Lamar Volta pro grupo, Lamar Por favor Olha Amado O que é isso? Bem regolante Olha Hum Adoro Gosto Gente, olha o Bailey Meu Deus Essa menina aqui, quem é? Foi a que eu reagi agora, né? Assina Olha Olha É o Bailey O pacotão do Minha Nossa Senhora Vai viajar, Bailey Amado E ela tá olhando pra ele, não tá? Será que tem chip dos dois? Eu também olharia Ô, menina Tá Ah, você não é a única que não olharia, não Ó, gente Lamar e Noah Era shipper também, gente? Vocês chipavam? Conta aí Tem muita gente me mandando um shipper também deles Pra eu saber, né? Eu não reagi nenhum shipper ainda Mas, assim Gostei muito ver o Noah aí Sempre com o Lamar juntinho Ó Ele cantando Ele tem uma voz massa, né? O que eu gosto da voz dele Ó É tipo Ele tem um choro É, às vezes, vocês percebem É tipo um choro Não é uma rouquidão Sabe? É um negócio assim no finalzinho Sabe? Como tivesse sofrendo Tá sofrendo, amados? Vem aqui Encosta sua cabecinha no meu ombro E chora Chora Pode chorar Inclusive Deixa eu ir ver Ele não postou aqui esse vídeo dele com o Bailey, né? Tem o vídeo dele e o Bailey cantando Assim Eu não sei cantar, né? O auge Mas, ó Já vi que Ó, tá vendo? Mais foto do Lamar que Happy birthday to Hans Some devil Não Uma palavra eu não entendi O happy birthday Eu sei que é aniversário, né? Fazendo Ai, tem bonequinho Ai, gente Olha o bonequinho Tem bonequinho Olha O que é isso? Jeovagerei Gente, esses meninos Amados Jamais defenderá Ó, o Josh Josh Tudo bom, amado Vai viajar também, né? Você e o Bailey Tô ligado Olha Fazendo Cosplay de alguma coisa Ah, gente O Noah é muito fofo, tá? Eu assim Real oficial O vídeo dele com o Bailey Que eles postaram recentemente Olha Com a destruição do meu coração Porque Ó, e ele vive com o Lamar, gente Sério Já xipo os dois Ah, se já xipo Ah, mas Sabe, olha Ele com o Josh O Josh também é muito lindo, né? Ó o olho Ó, Lamar me coisando aqui de novo Lamar Por favor, hein? Me deixa aqui em paz Assistindo o negócio do pessoal Viajado Né? Viajado Cantor Na United Né? Ó, ele com o Lamar de novo Ai, esse Lamar é muito lindo Ave Maria Misericórdia Pai, me leva Jesus I swear my love Be a good girl Aqueles Tá Noah Gente, eu não sei nem mais o que falar do Noah Tem ele dançando? Porque já vi ele cantando maravilhoso Né? Já vi ele aí postando super Lamar stand Ele é um ótimo Ó, ele com Quem é essa? Lincia Su Deve ser mais um integrante, né? Ou é namorada Love you Tá? Dizendo o que ama E arroba Olha Uma pele É uma pele, né? Uma pele Realmente Uma pele Tá, meus amores? Deixa eu ver o restinho aqui É isso Olha A plaquinha do YouTube Tá vendo? De quantos, gente? Um milhão Ó, o Nine Nives Tá vendo? Ai, são muito lindos, gente Todos são muito lindos É um povo que às vezes a gente fica com ranço Doi com mentir a vocês Eu gosto muito deles Mas às vezes a gente fica assim Poxa, Deus Todos lindos Talentosos Carismáticos, né? Com todos os dentes na boca Cada dentada perfeita Né? Sensuais Fica difícil competir No mundo onde existe Esse pessoal Do Nine United É isso, gente Olha Noah também é um dos meus faves já Eu Sou bem falso, né? Porque Eu troco Eu vou trocando Tá? Eu tenho o Bailey Lamar A Diara A Ani Mas eu vou trocando Conforme vai vindo Eu vou trocando Essa é o meu espírito Tá? Depende do dia Eu tô aqui pra isso Já comentem aí embaixo Quais são os próximos Que vocês querem Que eu faça a reação aqui A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou Tchau